Música Teu beijo é tão bom, tão bom Estou com a sua palma, você chegou pra mim Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer, é você aqui Nem tentei entender, foi você quem quis aqui Teu jeito me sinto, teu sorriso me faz bem Teu olhar me diz, eu estou de vez Teu beijo é tão bom, tão bom 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 Teu beijo é tão bom Tchau, tchau, tchau Estava com a calma, você chegou pra mim Fez meu coração se apaixonar Todo meu corpo quer, é você aqui Nem tente entender, foi você quem quis assim Teu jeito me fez o rosto, teu sorriso me faz bem Teu olhar me desfazou de vez Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom, tão bom, tão bom Teu beijo é tão bom Tchau, tchau.